Sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos do Senhor. Meu nome é Eduardo Tomazinho e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar o Vem Segue-me na prática, na sua própria vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e se você gostar do vídeo, dá um like. E também faça os seus comentários e ativa lá o sininho também para poder receber as notificações dos nossos vídeos, dos nossos conteúdos. Também faça lá os seus comentários, que eu gosto muito de ouvir, de ler na verdade. E também, se você puder compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você ama, para ajudá-las de alguma forma. Também nós estamos em todas as mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no TikTok. Então é só você acessar lá a Central das Escrituras que você vai ter acesso a todos os nossos conteúdos. Então hoje nós vamos falar sobre a designação da semana, do Vem Segue-me, que é Atos de 1 a 5. Então terminamos ali os quatro evangelhos e agora vamos começar os atos dos apóstolos. E a gente vai seguir até Apocalipse. O primeiro semestre foi cheio de experiências grandiosas, maravilhosas, parábolas, milagres que ocorreram, transformações na vida de muitas pessoas e, em especial e o mais importante de tudo e acima de todas as coisas, a expiação, a crucificação e a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Nada se compara a esse evento tão extraordinário, nessas três coisas que aconteceram, que transformaram a nossa vida, a nossa vida futura, possibilitando assim a gente poder estar com o Senhor para sempre. Bom, então, chegou no fim, o Salvador vai partir e, ao partir, antes disso, antes dele ascender aos céus, ele deu um treinamento, vou chamar assim, nas minhas palavras, ele deu um treinamento para os seus apóstolos. Apóstolos, ele ficou 40 dias com eles, teve aparições durante 40 dias e ele foi treinando o quórum dos doze. Na verdade, o quórum dos onze, que daí Matias foi chamado posteriormente, mas os onze apóstolos foram bem treinados pelo próprio Salvador. A gente não sabe os detalhes de como essas coisas aconteceram, mas, com certeza, o Salvador ensinou tudo o que eles precisavam saber dali para frente. E já, eles já tinham tido três anos de experiência com o Salvador, então eles estavam bem preparados, eles já tinham realizado grandes coisas ali junto com o Salvador, eles assistiram, viram, testemunharam, receberam chaves, enfim, muitas coisas aconteceram. Mas, ao ascender aos céus um pouquinho antes, o Salvador, na verdade, teve aquela experiência, a gente falou no vídeo passado, de Pedro e alguns outros apóstolos ali, eles eram seis apóstolos, ali no mar de Tiberíades, onde Cristo perguntou três vezes para Pedro se ele o amava, e o Senhor falou, apacenta as minhas ovelhas, durante três vezes. Ali começou, então, o treinamento, e ali o Senhor quis conscientizar Pedro, Pedro, você me ama mesmo? Olha, daqui para frente eu preciso que você assuma o meu lugar aqui como presidente da igreja, e eu vou estar com você, vou te ajudar, mas eu preciso que você realmente assuma o seu papel. E ficou bem claro isso para Pedro, e a partir dali, ele, então, houve uma transformação gigantesca em Pedro, e é sobre isso que eu gostaria de focar hoje no que aconteceu com Pedro realmente. Então, depois dessa experiência no mar de Tiberíades, Cristo, então, fica quarenta dias com eles, em aparições durante quarenta dias, e aí Cristo, então, vai ascender aos céus. Mas Cristo disse, antes de ascender aos céus, ali em Atos 1, 8, Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-meis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a partir desse momento, o Salvador disse assim, olha, eu não vou estar aqui presente com vocês o tempo todo, mas eu vou enviar o Espírito Santo. E aí tem, eles vão ter, vão receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos. Então, a gente vê que agora eles estavam bem preparados, o Salvador prometeu ali o Espírito Santo para eles, e o próprio Salvador, obviamente, queria realizar grandes coisas entre eles ainda, mas, a partir daquele momento, a igreja estava nas mãos de Pedro e dos outros apóstolos. O que eu acho interessante é que, um pouco antes, lá em João 14, versículo 12, Cristo disse algo importante para eles, para os seus apóstolos. Ele disse assim, na verdade, na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então, ele disse, o Salvador falou, eu vou para o meu Pai, mas vocês vão continuar realizando as obras. Se as pessoas tiverem fé em mim, os milagres vão continuar acontecendo. E falou para eles, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz, imagina só. E, realmente, eles fizeram grandes coisas, a gente vai ver algumas delas hoje, mas nós vamos ver durante todo, vamos dizer assim, os atos dos apóstolos, nós vamos ver grandes milagres, grandes coisas que aconteceram. Nós vamos ver algumas hoje. Por exemplo, a primeira ação de Pedro, então, Cristo ascendeu aos céus, ele como presidente da igreja agora, ele estava ali reunido com os seus apóstolos, alguns outros discípulos, enfim, eles estavam ali reunidos. E aí, então, Pedro falou, olha, nós vamos precisar chamar um novo apóstolo no lugar de Judas. E dois nomes foram colocados ali para eles discutirem sobre o assunto, mas o Senhor tocou o coração deles, indicando que deveria ser Matias. Então, Pedro pede o voto de apoio e o voto foi unânime e Matias, então, foi apoiado como o décimo segundo membro do Quórum dos Doze, no lugar de Judas Iscariotes. Essa, então, foi a primeira ação de Pedro ali como presidente da igreja. Em seguida, a gente vê que, no capítulo 2 de Atos, vai acontecer o dia de Pentecostes, que é o momento, então, onde o Senhor vai manifestar através do Espírito Santo, Ele vai se manifestar através do Espírito. Então, todas as pessoas que tinham sido, que estavam ali, sentiram a presença do Espírito de uma forma muito poderosa, muito forte. E, até mesmo, as pessoas que eram de outras nações ouviram as mensagens do Evangelho na sua própria língua. Então, haviam pessoas de várias nações diferentes, de várias línguas diferentes ali, e eles, então, receberam o Evangelho, ouviram as mensagens do Evangelho na sua própria língua. Então, isso foi extraordinário. Mas, o que eu acho interessante, nesse momento, é que Pedro vai fazer um discurso. E é o seu primeiro discurso ali como presidente da igreja agora. Mas, o discurso foi tão poderoso, e ele foi tão corajoso nas palavras dele. E ele começa o discurso assim, ele diz assim, lá no versículo 14 de Atos 2, Porém, Pedro, pondo-se em pé com os onze, ele e os onze, começaram ali, estavam ali, levantou a sua voz, Pedro, e disse-lhes, Homem judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. E aí ele faz um discurso ousado. E ele, se vocês notarem, se você notar, pega lá o discurso e dá uma lida, ele foi muito ousado nas palavras dele ali, ele foi de uma coragem extraordinária. Nem parecia o mesmo Pedro, que pouco tempo antes havia, com medo, disse que não conhecia o Senhor por três vezes. Não era mais o mesmo Pedro, ele já havia realmente começado, tinha recebido uma transformação gigantesca. Desde aquele do Mar de Tiberias, ali, daquelas três perguntas, se ele amava realmente o Senhor, e depois de quarenta dias ali recebendo instruções do próprio Salvador, Pedro realmente sofreu uma transformação grandiosa. É óbvio que a sua transformação começou na primeira vez que ele conheceu o Salvador, lá atrás, três anos antes. Mas, nesses últimos momentos ali da crucificação, da expiação, crucificação e ressurreição do Salvador, o coração de Pedro foi se transformando. E ali, no Mar de Tiberias, houve realmente chamada atenção, o Salvador chamou a atenção dele de uma forma bastante, com muito amor, porém, bastante incisiva, de forma a fazer com que Pedro caísse na realidade de quem realmente ele era. E ele, então, desenvolveu tudo isso, essa transformação aconteceu, e ele estava pronto para defender o Senhor e falar com toda a coragem que ele falou no seu primeiro discurso. E o seu primeiro discurso, no versículo quarenta e um. Então, ele começa o discurso no quatorze, e no quarenta e um, a gente vê que, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se à igreja quase três mil almas. Gente, esse é o mesmo Pedro? Esse é o mesmo Pedro, né? É interessante isso que aconteceu com ele. Olha só, três mil pessoas. Quem é que conseguiu um feito desse, né? Num discurso, três mil pessoas serem batizadas. É fantástico isso que aconteceu. Então, esse é o Pedro, esse é o novo Pedro. Não é o novo, eu não diria o novo Pedro, né? O Pedro sempre foi o mesmo, mas a transformação que houve interior de Pedro. Ele era um homem, ele era um vaso escolhido, ele era um homem já pré-ordenado a realizar tudo que realizou. Ele era um homem maravilhoso, mas ele era um diamante bruto que o Salvador foi lapidando, foi lapidando. E é assim conosco, né? Todos nós, todos nós, eu digo com toda a força do meu coração, todos nós somos diamantes nas mãos do Senhor. Todos nós somos. É claro que Pedro era um diamante maravilhoso, mas todos nós somos. Você que está me ouvindo, você é um diamante. Lembre-se sempre disso. Sabe por que você é? Porque o Salvador sofreu por você. Porque ele deu a vida dele por você. E porque ele fez tudo o que fez, sabe por quê? Porque você é importante. E ele quer transformar você num diamante. Lapidado. Diamante você é. Mas ele quer lapidar você, para preparar você para herdar as mansões celestiais e se tornar como ele é, o nosso maior diamante. O pai e o seu filho também. O outro diamante maravilhoso que deu sua vida por nós. Então, todos nós podemos ser nas mãos. O Senhor está querendo nos lapidar, mas a gente precisa deixar isso acontecer. E foi o que aconteceu com o Pedro. Às vezes ele queria se desviar, como ele voltou para as redes, mas o Senhor pegou ele de volta. Ele disse, Pedro, você me ama? O que você está fazendo aqui, Pedro? O que você veio fazer de volta nas redes, nos barcos? Eu não chamei você? Então, assume o seu papel agora. Você se comprometeu comigo como um discípulo meu, como uma testemunha especial. Mas Pedro conseguiu desenvolver, se tornar realmente um diamante lapidado. Outras coisas aconteceram com Pedro e os apóstolos. Todos eles começaram a realizar grandes milagres. Grandes coisas foram feitas por esses homens magníficos. homens que, de uma coragem absurda... No Atos 3, a gente vê um desses episódios da cura do coxo, lá na porta do templo. Então, um homem era sempre trazido ali, que ele era coxo. Ele nasceu coxo, diz a Escritura, em Atos 3, do versículo 2 ao 9. Era um homem que era trazido ali pelas pessoas. Colocava ele na porta do templo para ele pedir esmolas. E ele fazia isso todos os dias. Porque não tinha como trabalhar. A situação dele era bem complexa. E Pedro e João, então, estavam indo para o templo. E quando eles estavam entrando no templo, aquele homem pediu que desse esmola para ele. Pedro, então, com João, né? Pedro e João ali, fitando os olhos nele, disse... Olha para nós. Eu achei interessante isso, porque... É até estranho, né? Mas por que Pedro disse isso? Na verdade, ele disse porque... Provavelmente o homem estava pedindo esmola. Ele nem olhava para as pessoas, né? Ele só estendia a mão. A pessoa estava passando e ele estendia a mão. Ficava com o olho abaixado. Talvez com vergonha. Talvez, enfim... Cansado daquela vida. Desanimado com tudo que estava acontecendo na vida dele. Pedindo esmola todos os dias. Todos os dias ali pedindo esmola. Então... Aí ele olhou para eles. Esperando receber alguma coisa. Opa, hoje acho que vou receber uma grana boa. Estão me chamando, né? E aí Pedro disse... Não tenho prata nem ouro. Mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta-te e anda. E é interessante isso, né? Olha o poder... A força da fé de Pedro e João naquela hora. E estenderam a mão para ele. Tomando ele pela mão direita. O levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. Mas imagina... Eu fico vendo a cena... E tem até um vídeo da igreja mostrando essa cena. Da alegria desse homem. Ele nasceu coxo. Ele nasceu aleijado. E aí então... Ele é curado naquela hora pelo poder do Salvador Jesus Cristo. Pelo poder do sacerdócio. Através de dois homens santos e puros. Que eram Pedro e João. E aí então... Todo o povo viu isso. E todo mundo começou a louvar a Deus. Porque eles conheciam aquele homem. Eles viam ele todos os dias ali no templo. E de repente... Ele foi curado e ele estava... Com os seus... Estava ali... Entrou no templo com Pedro e João. Saltando e pulando de alegria. Tamanha bênção que ele recebe na vida dele ali. E aí, logicamente, as pessoas... Vendo tudo aquilo, né? Ficaram maravilhados com a cena, né? E... E aí... Pedro, então... Ele vai fazer o seu segundo discurso. Vamos dizer assim, né? E aí... Porque as pessoas começaram a interrogar. Especialmente os... Os líderes judeus, né? Como sempre... Questionando, enfim... E aí... Pedro, ele começa falando o seguinte... No capítulo 3 e no 4 também. Vamos falar um pouquinho do 3 e do 4. Porque o discurso de Pedro se estende até o capítulo 4. Quer dizer... Acontecem algumas coisas ali nos capítulos 3 e 4. E no versículo 11 do capítulo 3... E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João... Todo o povo correu atônito para junto deles ao pórtico chamado Salomão. E Pedro, vendo isso, disse ao povo... Homens israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se... Se por nosso próprio poder ou santidade o fizéssemos andar? Pedro estava imitando a Cristo, né? Exatamente. Pedro falou exatamente o que Cristo diria. Que transformação desse homem. Como é que ele... Puxa, eu fico admirado pensando em como ele chegou nesse ponto. E aí... Por que vocês estão maravilhados? Mas não fomos nós que fizemos isso, né? Ele está colocando todo o poder nas mãos do Salvador. Nas mãos de Cristo e do Pai. Não fomos nós que fizemos isso, né? Foi o Salvador. Bom, e aí ele começa a fazer um discurso, né? No capítulo 4... E estando eles falando ao povo, né? Estava ali Pedro e João conversando... Sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus. Muito contrariados de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Porque eles estavam ali, eles estavam testificando que Cristo havia ressuscitado. Eles eram testemunhas da ressurreição. Eles viram o Salvador. Não uma vez, não duas, nem três, nem quatro, nem sei lá quantas vezes. Por quarenta dias. Fora aquelas duas primeiras aparições. Fora a aparição no mar de Tiberias. Outros quarenta dias ali com eles. Eles eram testemunhas. Eles tocaram no Senhor. Eles viram o Senhor comer com eles. Então, eles eram testemunhas grandiosas do Mestre. Então, eles estavam contrariados. Os sacerdotes, né? E aí, então, no versículo 3... E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra de Pedro, creram. E chegou o número desses homens a quase cinco mil. O primeiro discurso que ele fez, três mil se converteram. Agora, no segundo, cinco mil homens. Está dizendo quase cinco mil homens. Quer dizer, se a gente somar aí, vai... Não sabe se tem aqui crianças e mulheres, jovens, enfim. Não sabemos o número exato. Mas, no mínimo, tivemos aí oito mil pessoas convertidas em dois discursos de Pedro. Dá para imaginar a grandiosidade desse homem agora? Dá para imaginar o poder do Espírito do Senhor sobre as pessoas que estavam ouvindo as mensagens dele? Que poder, que força, que maravilhoso. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu que mandaria seu Santo Espírito. E aí, eles foram presos, mas acabaram soltando, né? Ficaram com medo de não soltar eles. Realmente, o homem lá era coxo. Ele foi curado mesmo. Mas falaram para eles, ó, para de falar de Jesus Cristo, hein? Para de falar. Até parece que eles iriam fazer isso. Iam parar de falar do Salvador. Em Atos 5, mais sinais e prodígios, mais sinais e maravilhas foram realizadas pelas mãos dos apóstolos. No capítulo 5, versículo 12 até o 16, diz... E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unânimes no pórtico de Salomão. E outros... E dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles. Outros que ele fala aqui são os líderes judeus, né? Os sacerdotes, enfim. Então, eles não ousavam juntar-se à igreja, né? Mas o povo tinha, os apóstolos, né? Em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia mais e mais. Então, começou a crescer muito a igreja ali. De sorte que transportavam os... Olha só o que a gente vai ver agora. Olha o que o Salvador tinha falado. Eu falei aqui no início, né? Que eles iam fazer coisas maiores do que o próprio Salvador fez. O próprio Salvador disse isso, né? De sorte, no capítulo 5 de Atos, versículo 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camas para que a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas afluía a multidão a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Simplesmente extraordinários. Não há palavras para descrever isso. Imaginem a cena. As pessoas colocavam ali... Colocavam seus entes queridos enfermos, coxos, endemoniados, cegos, surdos. Todo tipo de enfermidade emocional, seja lá o que for. Eles eram amontoados ali. Porque não dava. A multidão era muito grande. Então não dava para os apóstolos abençoar todas as pessoas. Haveria uma fila gigantesca, né? Então, olha no que eles pensavam. Não, só se a sombra de Pedro passar sobre nós é suficiente. A gente vai ser curado. Tamanha fé daquelas pessoas. E isso realmente aconteceu. Dá para imaginar aquele Pedro que voltou às redes, aquele Pedro que disse que não conhecia o Salvador, e agora ele estava nesse nível espiritual. Depois, então, em Atos 5, ainda, levantando-se o sumo sacerdote. Vendo tudo isso que estava acontecendo, os sacerdotes. Levantando-se o sumo sacerdote, agora o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, que eram da seita do Saduceus, encheram-se de inveja. Lógico, né? Ficaram com inveja. Como é que eles podiam fazer aquilo e nós não? E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse, Ide, apresentar-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E aí os sumos sacerdotes, todos os sacerdotes ficaram... Cadê eles? Ah, mandou buscar. Cadê eles? Não estavam... A prisão estava toda fechada, trancada. Ninguém arrombou nada. O anjo tirou eles de lá. E eles voltaram a pregar. Que coisa fantástica. Que maravilhas foram realizadas entre eles. O que me chama muita atenção, para a gente finalizar o vídeo de hoje, é essa transformação de Pedro. Vamos dizer assim, que antes Pedro era uma pessoa que, vamos dizer assim, recebia ação. Não era aquele que agia. Ele era consequência. Ele não era causa. Então, eu faço essa pergunta para você. Você age ou recebe ação? Você é causa ou você é consequência? Então, a vida leva você? A vida te conduz ou você conduz a sua vida? As coisas que acontecem na vida, os nossos desafios, as nossas dificuldades, as pressões financeiras, as doenças, seja qual for a circunstância que você esteja vivendo hoje. são as circunstâncias que levam você ou você que administra isso? Você que age? Porque nós somos agentes. Elder Bedner explicou isso. Nós somos agentes. Nós não somos um objeto que é colocado daqui para lá. mas, às vezes, tem pessoas que transformam suas vidas como se fossem um objeto. Então, às vezes, nós somos como se fossem um objeto, porque a vida vai nos levando. Ah, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Ah, eu vou ficar ali e vou ficar triste, vou ficar amargurado, vou ficar... Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir. Eu não posso ser consequência, eu tenho que ser causa. Ah, então, tá bom. Qual a limitação que eu tenho? Até tem uma história muito interessante de um homem que foi perguntado para ele. Puxa, você está numa cadeira de rodas, você é uma pessoa que tem esse problema, tal. E como você se sente? Ele falou, me sinto maravilhado. Como assim? A pessoa ficou assustada. Como assim? Eu sou muito feliz, sou muito grato porque existe a cadeira de rodas. Porque se não tivesse a cadeira de rodas, eu estaria limitado a uma cama. Mas, como eu tenho a cadeira de rodas, eu posso me locomover, eu posso me... eu posso realizar muita coisa. Então, veja. Veja o que o Senhor espera de você. Que você se sinta feliz com o que você tem. E ele fica feliz com o que você consegue fazer do que a vida faz com você. Então, o que você tem feito pela sua vida? não o que a vida faz para você. O que você faz da sua vida? É isso que importa. Seja a causa, não seja a consequência. Se haja, não receba ação. Faça como o Pedro. É o nosso grande exemplo de hoje. É o nosso grande exemplo de hoje. tem uma frase para eu encerrar de Charles Kingsley. Ele disse assim, há duas liberdades. A falsa, em que a pessoa é livre para fazer o que quer fazer. É isso que muita gente pensa, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Essa é a falsa liberdade. a verdadeira e a verdadeira é que ela é livre para fazer o que deve fazer. Tem uma grande diferença. Então, a falsa é que a gente, ah, eu sou livre para fazer o que eu quiser. A verdadeira é eu sou livre para fazer o que eu devo fazer. E é isso que eu queria testificar aqui hoje, que Pedro era assim. Ele se tornou assim. Ele fazia o que devia fazer. E você pode se transformar como Pedro se transformou. Aquele diamante bruto que foi lapidado nas mãos do Senhor. Mas ele deixou que isso acontecesse. A gente precisa deixar o Senhor transformar a nossa vida. Nós precisamos ser agentes. Nós precisamos agir. Nós precisamos não deixar as circunstâncias da vida dirigir a nossa vida. conduzir a nossa vida. Nós precisamos fazer isso. Eu até tenho um quadro aqui que a minha filha fez para mim que o presidente Monson, né? É um quadrinho simples, mas que eu gosto muito, né? Em que não vai dar para ler porque está o lado contrário, mas que o presidente Nelson disse não podemos o presidente Monson disse, perdão, não podemos mudar o rumo dos ventos, mas podemos ajustar as velas. Ajusta as suas velas. Você é o agente. Não seja consequência, seja causa. Haja. Está ventando? Você não pode mudar. Você não pode mudar o rumo dos ventos. Você não tem esse poder. Você não vai conseguir fazer isso, mas você pode ajustar as velas. Faça isso e a sua vida vai ser muito melhor. Siga o exemplo de Pedro. Transforme a sua vida e você vai ser muito mais feliz. Conduza a sua vida. Não deixe a sua vida conduzir você. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.